Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o dia que eu conheci o meu ídolo do TikTok, o Willi Wonka, que eu passei isso um pouco no Uber e ainda passei vergonha com os gringos nos Estados Unidos, gente. Então já deixa o seu like e assista até o final pra saber de todas essas histórias, gente. Então vamos lá, porque tem muito surto aqui no meio. Então, pra quem não sabe, tem o Willi Wonka lá do TikTok, gente, que ele fez sucesso em 2020. Eu não sei se vocês lembram dele. Já lembraram dele hoje, gente? Tinha até um meme. Enfim, né? Eu fui nos Estados Unidos, nos parques da Disney e tudo mais. Mas vamos ao foco, né? Eu queria ir no Playlist Live, que era do nosso grupo lá, né? Do Playlist. Que o Playlist Live é um evento que, tipo, vai vários tiktokers do mundo inteiro, gente. Tipo, muito famosos. E eu sabia que ele ia estar lá, gente. Já faz uns meses assim que eu estava. Meu Deus do céu, ele vai estar lá. Mas eu não sabia que eu ia encontrar ele, gente. E ok, nesse dia, gente, não era pra eu ir pra esse evento. Por quê? Era pra eu ficar na Disney, no Parque do Epcot. Ninguém no meu grupo queria ir pro Playlist, porque eles queriam ficar lá na Disney mesmo, sabe? Então a maioria preferiu ficar lá. Mas eu e o meu amigo Bruno, a gente queria ir pro Playlist, gente. Daí a gente falou, vamos pegar um Uber e a gente vai ir pro Playlist, gente. Porque a gente queria ir naquele dia. E ok, e aquele dia era só pra quem era VIP. E a gente tinha VIP, então a gente queria ir, né? Ok, a gente foi lá, pegou o Uber, saímos da Disney pra ir pro Playlist. E eu lá, assim, com o meu sonho, pensando, será que eu vou encontrar ele? Assim, eu tinha esperanças. Mas tudo bem. Gente, pegamos o Uber aí, passamos um pouquinho de sufoco. Mas o Uber ainda foi de boa. O Uber pior foi na volta. Mas vamos lá que eu vou contando a história. Aí ok, chegamos lá no evento, gente. E o evento era tipo num hotel. Mas aquele hotel era tão grande, gente. Parecia um shopping. Era gigantesco. Nós chegamos lá e daí pensamos. E agora, para onde vamos? Tinha tipo umas placas lá falando do evento, do Playlist. Mas a gente tava totalmente perdido. E ele, o Bruno, no caso, também não falava inglês. E vocês sabem que o meu inglês, assim, é de milhões. Hi, how are you? E daí que começou os perrengues. A gente chegou nos gringos lá. E a gente queria meio que se registrar pra ganhar um crachazinho. Que eu vou deixar a foto aí na tela. Mas daí a gente encontrou um grupo de gringos ali. E a gente morreu de medo de falar com eles. Aí a gente escreveu no Google Tradutor. E eles não estavam entendendo nada. Eles pegaram aqueles aplicativos que você fala no microfone e traduz. Mas ninguém tava entendendo nada. Gente, foi uma vergonha ali. E assim, todo mundo ficou, tipo, num clima, tipo, eu não tô entendendo você. Você não tava entendendo. Gente, sério, foi muito vergonhoso. E daí eu e o Bruno, a gente ficou rodando o hotel. Apesar de a gente tá feliz, a gente tava, assim, bem perdido. Até que a gente achou o lugar de se registrar, gente. Depois de mil anos, conseguimos nos registrar e conseguir as nossas credenciais. Eu acho que é assim que se fala. Daí a gente pensou, agora deu tudo certo. E era por volta, o quê? Das sete e meia da noite, quase oito horas. Só que, assim, tinha vários encontrinhos durante o dia. E esses encontrinhos já tinham acabado, sabe? E eu vi que o... Que o Willow, o que eu tinha que tava... O nome dele de verdade é Duck, gente. Então eu vou chamar ele de Duck também, né? Então eu sabia que o Duck, ele tava lá de manhã. Daí eu pensei, será que ele vai estar de noite? Então eu descobri que de noite não ia ter mais encontrinhos, gente. Então eu fiquei triste. Aí tá, a gente tava explorando lá. A gente viu que tinha um lugar que tava tendo um show, assim. Do nada a gente tava montando um show bem louco lá. Aí a gente ficou lá. Não sabia o que tava acontecendo. Um monte de gente dançando tiktok, cantando música do tiktok. Afinal, era um lugar de tiktokers, né, gente? Aí, eu e o Bruno resolveram passear por lá, gente. E eu ficava olhando a cada um segundo pros lados, assim, só na esperança. Será que ele vai estar aqui? Porque eu já tinha visto outros tiktokers por lá e eles estavam andando, assim, de boa, gente. Você podia tropeçar em um, assim, tipo, oi! Quer dizer, no caso, hi, né? Mas tudo bem. Gente, eu fico até, assim, ansiosa pra voltar. Porque, meu Deus, esse dia foi doido, hein? Tô lembrando do dia que eu contei sobre a Julia Mine Girl que gravou no meu quiz, gente. Tô nessa mesma vibe. Mas tudo bem. Aí, a gente foi passear pelo hotel lá, né? E daí, chegou a Luara, gente. A Luara Fonseca. E ela tava viajando junto com a gente. Daí, ela chegou lá com o grupinho dela. E daí, a gente falou com ela. A gente gravou tiktok com ela, né? Daí, a Luara resolveu ir embora, né? Com a mãe dela. Ela ficou, tipo, uma meia hora lá. A gente gravou com ela tudo, gente. Ela é muito simpática. Inclusive, saudades da Luara. Daí, eu e o Bruno estávamos lá, felizes, porém, perdidos ainda. Porque só tava tendo aqui show. A gente não tava achando ninguém, assim, de interessante pra bater foto. Aí, tá. Passou o tempo. A gente ficou lá enrolando, mexendo no celular. E eu abri o Instagram. E eu fui lá no perfil do Ducky. O Lhonka do TikTok. E eu vi que ele tinha postado uma foto, assim, tipo, num carrinho de golfe com mais duas meninas. Falando, tipo, ah, pra que precisa de Uber quando tem um carrinho de golfe, tipo isso. E esses carrinhos tinham no hotel. Daí, eu pensei, ele foi embora. Dessa hora, eu fiquei bem triste, né? Porque, afinal, eu tinha deixado de ver o show lá do Epcot na Disney pra procurar ele, né? Mas, alguma coisa me dizia que era pra eu ficar, gente. O Bruno já tava cansando. O Bruno queria ir embora. Mas, Natasha Panda é guerreira, gente. Eu sou guerreira, não fui lá à toa. Aí, eu vi um corredor lá. Daí, eu pensei, Bruno, vamos dar uma volta ali naquele corredor. Aí, o Bruno foi comigo, gente. Lá fomos nós. E quando eu olhei lá no fundo, é tipo, deu pra ver de longe aquela cartola, gente. Que casaco vermelho. Nessa hora, gente, eu me tremi toda. Gente, eu nunca conheci ídolo, assim, na minha vida. Na verdade, eu tenho poucos ídolos. Tipo, tem o Blackpink, mas é meio impossível de eu conhecer, sabe? Então, eu nunca pensei, assim, em conhecer um ídolo mesmo, assim, que eu sou fã obcecada. Eu pensei que eu ia chorar, mas eu não chorei. Porque eu pensei na foto. Aí, gente, eu fui lá até ele. Aí, eu abracei ele. Aí, eu já tirei foto com ele. Gente, foi tão, tipo... Eu tava tão, assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que eu não consigo nem me lembrar, gente. Eu só sei que eu tava muito feliz. Eu tava surtando. Aí, tá. Eu tirei uma foto com ele e tudo mais. Aí, começou a chegar muita gente. Porque, sério, gente. Vou contar pra vocês. Eu acho que ele era o mais famoso daquele lugar. Porque o resto, assim, até tinha uns outros tiktokers, assim. Mas não eram tão conhecidos, assim, quanto ele. Porque ele tem 20 milhões de seguidores. E quem não conhece ele lá de 2020, assim, né? Enfim. Por causa do vídeo dele que viralizou. Então, começou a chegar muita gente lá pra tirar foto com ele. Aí, eu esperei um pouquinho. Daí, eu comecei a gravar. Aí, eu pedi pra ele, com o meu inglês de milhões. Você pode dizer oi pro Brasil? Porque brasileiro não perde a oportunidade. Ele foi lá e mandou oi Brasil. Não sei o quê. Inclusive, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. E eu também queria pedir pra ele mandar um beijo pros meus fãs. No caso, pra vocês pandinhos, né, gente? Que eu não ia esquecer de vocês. Aí, eu fui lá e falei... Só que ele não tava conseguindo falar, gente. Porque, né, deve ser difícil pra ele, né? Aí, eu repeti várias vezes. Ele ficou tipo... Aí, eu falei pra ele falar, 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 tipo... Que a gente achou. Aí, eu e o Bruno chamamos o Uber. Até aí, tudo bem. Chegou o Uber lá, bonitinho, gente. Só que o Uber, assim... Ele tava indo certinho na direção do nosso hotel. E eu conseguia ver lá o GPS na telinha dele. Que, chegando lá no hotel, ele errou a entrada. Deu tudo bem, né? Que é meio... Deve ser meio complicado. Mas eu fiquei... Ué, ele trabalha aqui? Ele não sabe a entrada? Aí, ele teve que dar uma volta lá no fim do mundo. E daí, tinha um retorno. Ele errou, é retorno também, gente. Aí, nessa hora, eu fiquei muito preocupada. Porque ele já tava dando um caminho muito longo. Aí, eu e o Bruno ficamos meio, tipo... Socorro. E pela voz dele, ele ficou, tipo... Nossa! Errei de novo. Tipo, bem... Gente, eu achei esse Uber bem falso, pra falar a verdade. Mas, enfim... Aí, tá. E eu acho que ele fez de propósito pra ele ganhar mais dinheiro. Porque ele sabia que a gente não ia conseguir reclamar pra ele. Ladrão! Mas, no fim, o nosso hotel era perto do maior McDonald's do mundo. Então, a gente pediu... Deixa a gente no McDonald's. Aí, ele entendeu. E a gente conseguiu chegar, né? Mas, gente... Eu quase morri de medo. Eu pensei... Pra onde que esse Uber vai levar a gente? Ele era meio velho, nada contra, né? Mas, gente... Vocês sabem as notícias que tem por aí, né? Enfim, eu fiquei muito preocupada. Eu e o Bruno, a gente tava, tipo... Socorro! Ele não vai... Ele não vai deixar a gente no lugar certo, não? Mas, deu tudo certo, gente. E a segunda parte do encontro com o Duck, que dessa vez ele não estava de Willy Wonka. Que daí foi no domingo. Que daí foi todo o grupo mesmo. Que daí todo mundo teve que ir. E daí a gente teve o encontrinho organizado mesmo. Que aquele dia eu encontrei ali na sorte. Daí esse dia era meio que planejado. Daí tinha filhinha, bonitinha. E tinha vários outros tiktokers, tipo, na frente de uma mesinha, sabe, gente? Tipo, tinha uma mesinha, daí ele estava ali na frente. Daí você ia, cada um, num tiktoker, tirar foto, sabe? Aí, só que dessa vez eu fui preparada, gente. Porque da última vez, eu não sabia o que falar. Ah, porque eu não estava preparada para encontrar ele. Aí, dessa vez, eu fiz um testinho no Google Tradutor. Mostrei para ele. Aí, ele disse, I love you too, que me ama também, gente. Daí eu já estava surtando por dentro. Estava morrida. Já estava desmaiada. Sério, completou a viagem. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu saí de lá e eu fiquei, tipo, muito em choque, assim. Demorou para acreditar. Até agora eu não acredito. Inclusive, ele me autografou na minha credencial, aquela que foi difícil de achar. Ele autografou nos dois lados, gente. Então, eu fiquei muito feliz. Foi a minha primeira experiência de encontrar um ídolo, assim, que eu sou fã mesmo, assim, obcecada. Foi, tipo, uma experiência muito incrível. Então, eu recomendo para todos, assim, não desistam dos seus sonhos. Que vocês podem encontrar os seus ídolos. Inclusive, se vocês me verem por aí, podem me chamar para bater foto que eu vou tirar. Porque eu entendo vocês. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha história maluca dos perrengues. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Use meu circuito de pano quando for comprar robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba lojanatachapanda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí